Primeira vez o Instituto Restaurar será beneficiado pelo Criança Esperança. E chegou o momento de contar isso pra eles. Oi pessoal do Instituto Restaurar, e é com muita alegria que eu tô aqui pra contar que o Instituto vai ser apoiado pela campanha Criança Esperança 2024. A gente tá muito feliz porque hoje a gente vai conseguir alcançar novas crianças. Então, não tem palavras pra descrever o sentimento que eu tô sentindo nesse momento. Muito, muito obrigada.